Fala aí pessoal, é o Vitor aí, mais um vídeo aí, Eurotruck Simulator 2. Bom, dessa vez a gente vai pegar uma carga aí, até uma cidade que eu não fui ainda no MAPAA, que é Hortigueira. Vamos carregar empilhadeiras de 11 toneladas, eu tô saindo de Avaré. É, vou pegar lá e depois a gente faz o, tô com aquele meu Scania, tô com aquele meu Scania 420, né, teto alto. Vamos nessa, tá ali na frente as cargas, eu tô com um câmbio manual, apesar de ser, da Scania ser automática, na, assim, na realidade essa Scania é automática, mas eu tô com a marcha manual aqui no jogo no G27. É, como eu já tinha falado com vocês, o, uma das atualizações da SCS fez com que funcionasse o câmbio H, H, a marcha H, pra, pro jogo, pro jogo, tanto, tanto na configuração 16 marchas, como 12, é, agora tá funcionando. Porque aí, é, por exemplo, essa, essa Scania são 3, é, 3 caixa pesada, 3 caixa leve e todas elas simples e reduzida. Então, o que dá 12 marchas no total, é, aí, no caso do G27 aqui, eu uso primeira, segunda e terceira, uso um botão pra reduzir cada uma delas e, aí, eu uso um outro, um segundo botão pra transferir entre caixa pesada e caixa leve. Então, eu consigo ter as, as, as 12 marchas sem, sem, sem apurrinhação e sem aquela maluquice que a primeira no câmbio G27 ficava, ficava sendo a primeira e, sei lá, a sexta, ou a primeira e a, e a quarta, é uma coisa muito doida. Bom, vamos lá. É, pegar aqui pra ver. Empilhadeira, umas toneladas, é, pela Nextin, essa empresa já é pela, pelo MAPAA, tá, gente? Não é do, não é do jogo. É, tá me esperado, em, tá esperado em terça-feira, 9 e 17, até terça-feira 15 e 57, vai me render 10 mil e 400, eu tenho 10 horas pra fazer esse percurso. Aqui no, no GPS, ele me dá que, eu vou fazer em aproximadamente 5 horas. Bom, então, vamos partir. São 311 quilômetros, né? Eu vou sair aqui de segunda reduzida. Apesar que tá bem leve, aí eu vou usar aquele esquema, tá, gente? As primeiras marchas eu vou pulando reduzida, não vou cruzar. E as últimas eu reduzo, eu vou reduzindo. É, pra não atrapalhar o som aqui que eu tô gravando, tô gravando o áudio e o, tô gravando o, desculpa, tô gravando o áudio e o jogo em programas diferentes, né? É, então, são, vão ser arquivos independentes. Eu tô zerando o, o áudio do jogo. Pra mim, né? Não pra vocês. Então, eu não tô, vou, já vou adiantando que eu vou, provavelmente, errar bastante marcha. Porque eu não tô escutando o, 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 o jogo. Entendeu? É, vocês podem até achar que é desculpa, mas não é não. É que eu tô, não tô escutando mesmo o jogo. Aí fica difícil. A troca de marcha. Fica uma coisa mais complicada. Mas a gente vai tentando ver, na medida do possível, aí, ver o que consegue fazer. E eu vou falando com vocês. Eu vou aproveitar também, e vou falar um pouco do que eu andei vendo, do que eu andei lendo. Do, opa, do, do, é, do novo lançamento da SCS, que é o, que no caso, é o American Truck Simulator. Bom, esse jogo tá bem esperado. É, eu tenho, tenho uma pena, tem uma coisa que eu vou falar, que eu tô sentindo muito, que é, eu não vou poder trazer pra vocês esse jogo no dia do lançamento. Eu pretendo comprar ele, claro, se ele for um preço viável, né? Mas eu pretendo muito comprar ele, mas eu não, não vou poder, dei mole aqui, perdi o giro do carro. Mas eu não vou poder trazer ele pro canal, num, na semana do lançamento, porque eu vou tá em viagem. Então, é, eu vou ter que ficar devendo essa, é, essa aí pra vocês. Só que eu já vou adiantando, algum, algumas coisas que tem no, no jogo que eu já li, que eu já andei vendo. Bom, primeira coisa, é a questão dos caminhões. É, a SCS no dia, hoje, hoje, que eu tô gravando o vídeo aqui, é, dia 25, é, não, foi ontem de madrugada, aliás. Hoje, que já, eu tô gravando de madrugada, então já é dia 26, é, pra mim. E, no dia 25, ela divulgou uma nota, ela colocou uma nota no site, é, que, vou abastecer aqui, vou aproveitar e vou abastecer aqui. Que, vai, é, pedindo, falando que tava adiando essa nota, o máximo que ela podia, porque ela não tinha certeza de como seriam as coisas. Ela, ela, declarando que, na verdade, no lançamento do American Truck Simulator, só vão ter dois modelos de caminhões. É, ela alega que é porque, e eu, assim, acredito fielmente nisso, que deve ser realmente, ela fala que não tem, que os, os, as montadoras, né, de caminhões, não, não, tem costume, de, não tá acostumado a licenciar caminhões pra jogo, essas coisas assim. Já, o que já não acontece com as montadoras de, de automóveis, por exemplo. É, você vai numa Audi, numa Ferrari, elas sabem que vai ter jogo, e que, aí elas já sabem o preço do, do, o quanto vale o seu licenciamento, se vale a pena, se não vale, e tudo mais. É, é, segundo a SCS, ela, ela, passou por isso no lançamento do Euro Truck Simulator 2, é, no texto tá informando que ela passou muito por isso. Realmente, quando eu comecei a jogar o Euro Truck Simulator 2, a Mercedes não tava, nem a Mercedes nem a Iveco, nenhuma das duas constavam no jogo. É, eu já peguei o jogo, assim, um pouco, um pouco mais velho já, né, já, já não, pessoal, eu não vou exagerar muito na velocidade aqui não, vou tentar manter uma velocidade assim, já tô exagerando um pouco, mas, não vou fazer muita doideira não, vou tentar manter uma coisa bem simulador mesmo, bem mais simulador mesmo. É, o, o, voltando ao assunto, quando eu peguei o, quando eu comecei a jogar o Euro Truck Simulator 2, é, a Mercedes não tinha, porra, acabei parando aqui, a Mercedes não tinha o, no jogo, hoje já tem, é, a Mercedes era uma tal de Majestic, se eu não me engano, é, era um, você via nitidamente que era o, que eram os Mercedes, mas não, não tava, é, com a logo da Mercedes, o logo era muito parecido com o da Mercedes, mas não era o da Mercedes, é, você não tinha Iveco, acho que era só essas duas que não tinha, então ela falou que, a SCS, falou que só vai ter dois jogos, é, dois caminhões, que se eu não me engano, é o Peter Build e um outro lá, que agora eu não, não me recordo, é, que é da Pacar, eu acho, já tem mais dois, é, caminhões previstos após o lançamento, pra ser, pra, semanas após o lançamento, tem dois caminhões já previstos, e ela falou que tem muitos caminhões ainda em fase de, de licenciamento, né, porque as, é, ela falou que tá precisando que as empresas vejam o, 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 o sucesso da, da franquia, né, do, do, do Truck Simulator, né, da franquia, pra poder licenciar os caminhões pra, 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 pra SCS, poder adicionar nos jogos, no, 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 nos simuladores, entendeu, essa foi uma das notícias aí, acredito até que, um pouco decepcionante pra muitos, né, mas, é, faz parte do, do mundo corporativo, né, você não pode ir, colocar uma, uma, colocar num, num jogo, uma Scania, sem você ter, direitos, sem você ter pelo, com quem tem os direitos da marca Scania, né, você não pode ir, fazer isso, é ilegal, então, não, não adianta você, achar ruim, mas, vai ser o que vai acontecer, é, o que tá acontecendo, é, outra coisa também, é que, ele, vai ter alguma diferença aí, eles estão tentando colocar, aliás, ainda não tem, mas, eles estão tentando colocar, no, no American Truck, aquela questão do, a questão das, das entregas, é, pelo Euro Truck, pelo World of Truck, aliás, ser por dentro do, do, do jogo, não ser, tipo, você não ter que sair do jogo, acessar o site, pra poder, pegar a entrega, então, a entrega online, eles estão querendo fazer, com que, você, dentro do jogo mesmo, você faça essa, essa entrega, então, eles estão, trabalhando pra isso, eles estão falando que estão mudando, mudar alguma coisa no servidor, pra, tentar, atender a demanda, e, vai ver, essa questão do, essa coisa que a gente tem, tá, a foto, no, a foto, no loading, eles falaram que, vai ter, não a princípio, não vai ter a princípio, porque, eles têm que selecionar as fotos, né, que, eles acreditam que sejam, muito, que sejam muitas fotos, no, no, no American Truck, e, ele, pra eles selecionarem, vai demorar um bocado, até entendo, parte deles, e, a princípio, é isso, pessoal, que eu conheço, que eu entendo do, que eu, assim, li por alto sobre o jogo, é isso, ah, vai ter alguma coisa, de uma conquista, também, que vai ser desabilitada, porque, eles mandaram de servidor, agora, o servidor deles, é em nuvem, não é mais um servidor deles, então, muito provavelmente, eles estão alugando um servidor, que isso agora, tá, isso agora, é, 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 é o padrão, né, muito mais, muito mais, viável, você alugar um servidor, do que você ter, um servidor, dedicado àquilo, então, você, então, eles fizeram isso, é, é, aí, eles estão, uma dessas conquistas, o, como, o servidor, não tem suporte, é, não, vai ser desabilitada, a partir de, 2 de Fevereiro, se eu não me engano, é até uma conquista do Eurotruck, pelo que eu entendi, eu acho que não é nem do American Truck, não, é do Eurotruck mesmo, é, e acho que é só isso, né, então, a gente está passando aqui em Santo Antônio da, Santo Antônio da Platina, é isso, isso mesmo, nem, nem nunca ouviu falar nessa cidade, estou passando aqui, numa cidadezinha, Vamos quebrar molas e para fazer mais uma entrega. Bom, eu estou com R$128 mil, esse dinheiro não dá para comprar nenhum outro caminhão, porque eu não tenho mais aqueles caminhões do Mod, do Mod EAA, então não dá para comprar. Mas, enquanto isso eu vou juntando, eu vou até esperando, é até bom que eu vou esperando os caminhões, o Mod EAA de carreta e caminhão sair, que aí eles saindo a gente tenta comprar alguns. E também está bom que eles estão rendendo mais, os motoristas estão bem mais eficientes nesse jogo. Outra coisa que eu notei depois de algumas atualizações da... Pô, meu amigo, parar aqui só para o cara passar é doideira. Outra coisa que eu reparei depois de algumas atualizações foi que o trânsito está muito mais intenso, tem muito mais trânsito durante os horários de pico, tem muito mais trânsito. Aquela questão da multa que eu estava recebendo de dia, por estar andando com o farol apagado, vocês viram que tinha um cara me ultrapassando ali em faixa contínua, e isso também está mais comum do que era antigamente. Antigamente, raramente você via isso, agora você já consegue ver com uma certa frequência. Olha lá, não falei? Os motoristas estão bem mais eficientes, né? Outra coisa... Olha o cara me ultrapassando na faixa contínua aí, na faixa proibida. Outra coisa que eu notei foi... Pô, e o cara anda devagarzinho aí, me ultrapassa e anda mais devagar do que eu. Aquela questão da multa com o farol apagado, eu não sei se tem a ver, mas pode ser. Continuo achando que é bug. Não vamos ver com a ficar com a ficar confecida. Tchau!